Fala meu amigo, fala minha amiga, em especial a você, aluno do primeiro ano do Ensino Médio Regular do Estado de Minas Gerais. Eu, professor Matheus, mais uma vez estou aqui com vocês, para que a gente possa trabalhar a semana 3 dos PETs, o Plano de Ensino Tutorado, que nos foi disponibilizado pela Secretaria de Educação do Estado de Minas Gerais. A temática de hoje, galera, é uma temática polêmica. Iremos falar sobre a famosa crise de 29 e a emergência dos regimes totalitários. Quando eu falo de regime totalitário, obviamente vem à nossa cabeça a ideia do nazifascismo. Então a gente vai relembrar um pouco disso, só que antes da gente falar um pouco sobre a questão do crise de 29, a emergência e ascensão dos regimes totalitários, a gente vai apresentar para vocês o nosso projeto. Quem ainda não conhece, o Projeto School Online, ele hoje utiliza várias mídias digitais para que a gente possa encontrar e atender a você, meu aluno. Você vai nos encontrar no Twitter, você vai nos encontrar no Facebook, no Instagram, onde você encontra dicas importantes sobre PET e vários outros assuntos, aqui no YouTube, no nosso canal, que mais uma vez agradeço a você, porque ele só cresce, ele só está hoje nesse nível que a gente chegou por sua causa. Então se você ainda não se inscreveu, vai lá, se inscreve, dá um like, ativa as notificações, porque nos ajuda. Temos agora uma novidade, você tem vários podcasts no Spotify, para você que às vezes está sem tempo, que de repente quer ouvir, quer aprender um pouco mais e claro, temos a honra de apresentar para vocês, hoje pronta, a nossa plataforma, onde você vai encontrar material, em PDF, muita coisa. Visita lá a nossa plataforma, que é www.plataformescolonline.com.br Então galera, feita essa apresentação, e para a gente começar a falar sobre a crise de 29 e a emergência dos regimes totalitários, vamos antes fazer o que é de praxe? Bora lá? Roda a vinheta! Bacana, né? Então agora a gente pode começar a falar. Bom, o Estado ele coloca para a gente, para que a gente possa recapitular. Vamos lembrar de alguns assuntos que a gente já discutiu no ano de 2020, para poder falar. Então olha só, a crise de 29, ou seja, me refiro aqui à famosa crise de superprodução capitalista, muita gente vai lembrar daquele momento na história, onde os americanos, após a Primeira Guerra Mundial, vão aproveitar da decadência europeia para se consolidar como potência. Então olha lá, a crise de 29 foi uma consequência da grande expansão de crédito por meio de oferta monetária, emissão de dinheiro e títulos, levada a cabo pela Federal Reserve System, espécie de banco central nos Estados Unidos. Desde os primeiros anos da década de 20, então vejam, a guerra acaba em 1918, os americanos aproveitam naquele momento para o quê? Para começar a ajudar na reconstrução da Europa, e aí você trabalha muito com o princípio da oferta e procura. O mundo procura produtos, os americanos então se encarregam de ofertar. No ano de 1929, essa expansão precisou ser freada pelo governo, já que o ajuste de contas precisava ser feito. Por quê? O americano vem naquela onda liberal de produzir para atender o mercado, isso acabou gerando um perigo. O governo então parou de expandir a oferta monetária e começou a operar uma política de restrição de empréstimos. O governo viu a coisa rodar muito solta e ele começou a botar um certo freio. Temendo a desvalorização da moeda, muitas pessoas e empresas retiraram suas reservas dos bancos, dando início a um processo de recessão. Então aquela questão, todo mundo começa a tirar o dinheiro e isso acabou gerando o quê? Uma crise, você tem uma desvalorização de ações. Como reação, surgiram na Europa os totalitarismos, já que o liberalismo havia fracassado e o socialismo era tido como uma ameaça. Então vejam, no momento que os americanos entram em decadência, o mundo fica um tanto quanto desapontado com o capitalismo e aí você realmente dá a chance para uma terceira via, que são os chamados regimes totalitários. E curiosamente, os regimes totalitários eles vêm muito para quê? Para conter o medo que havia do socialismo. Muita gente vai lembrar que no ano de 1917, quando nós tivemos a famosa Revolução Russa, o mundo fica apavorado com a possibilidade de novas revoluções operárias, que traziam na ideia de Marx e Engels a proposta de um novo modelo. Veja uma imagem emblemática de uma mulher que com o marido perde tudo e ela realmente reflete o que seria essa recessão. Então a crise de 29, para quem acha que ela é apenas uma crise econômica, não. Então, inclusive, se você tiver a oportunidade, galera, assistam um filme chamado A Luta pela Esperança. A história de um boxeador que perde tudo. E é muito legal para você entender esse contexto da crise de 29. E curiosamente, com a crise de 29, a gente viu também o seguinte, a ascensão dos regimes totalitários. Então a primeira coisa que a gente tem que entender é que quando eu falo de um regime totalitário, ele tem como característica a ideia do totalitarismo. O que é isso, galera? O totalitarismo é um regime onde você dá poder total para o Estado. Se no socialismo você tem um Estado que faz tudo pelo povo, o regime totalitário busca um sistema onde o povo faça tudo pelo Estado. Então olha lá, galera, os regimes totalitários foram regimes políticos que existiram na primeira metade do século XX. E baseavam-se em um sistema político fundamentado no controle absoluto de um partido ou de um líder sobre toda a nação. Então você delega, você dá todo o poder ao Estado, ao chefe desse Estado, que passa a ter poder total sobre o povo. Dentro do sistema totalitarista, o líder ou partido político detém amplos poderes sobre a vida pública e privada. E assim representam o Estado. Havia um forte militarismo, vejam, você dá poder total para o Estado, e aí a gente pode relembrar aquela máxima que diz que a minha segurança eu faço na cintura. Se eu realmente armo o meu Estado, eu dou a ele condições de reprimir violentamente todo e qualquer movimento de oposição, para intimidar e calar as vozes de acidentes. Então, o Benito Mussolini falava uma frase que dizia nada contra o Estado, nada fora do Estado, tudo pelo Estado. Então, ou você concorda, ou você concorda. Ainda havia intensa propaganda ideológica. Muita gente já deve ter ouvido aquela máxima que diz que uma mentira bem contada mil vezes se torna uma verdade. Isso é uma máxima muito usada pelos nazistas. Gabel, o ministro de propaganda nazista, vai popularizar essa máxima. Com o objetivo de doutrinar a população. Então, vejam, aquela lavagem cerebral mesmo. E ressaltar as supostas benfeitorias realizadas pelo regime. Dentro dos regimes totalitários, olha aí, o terror, a ideia de você perseguir os inimigos, era muito utilizado. Dentre as características de um regime totalitário, Então, a primeira coisa que você vai lembrar, o regime totalitário é aquele que defende a ideia de que você dê poder total para o Estado. E entre algumas características, vamos lá, galera. Primeiro, o que a gente pode ver? A sua acho aqui, que ela nos remete muito a pensar sobre a questão do nazismo. E quais são as características? Bom, culto ao líder. Entre as que a gente já colocou aqui, a gente pode falar do culto ao líder. O líder era reverenciado, sua imagem era espalhada em todo o país. Censura, a existência de opositores era proibida e eram calados à força. Então, vejam, galera, olha aqui, você cultua o líder, é uma coisa quase irracional. A censura também se torna algo bem o quê? Bem dentro da proposta de você perseguir e calar as vozes dissidentes. Supressão dos partidos políticos, podemos chamar isso da ideia de seguinte, o regime totalitário, às vezes, ou ele acaba, ou ele mantém o sistema do unipartidarismo. Repara que o Brasil hoje, em nossa Constituição, ele fala da ideia do pluripartidarismo. Salve engano, o Brasil hoje tem 35 partidos políticos registrados. Os regimes totalitários defendem, quando não existirem, a existência de apenas um. Claro, que seja o partido do governo. Somente existiu o partido do governo, onde os outros eram proibidos. Criação de inimigos internos e externos. O combate a grupos inimigos da pátria justificava a tomada de medidas extremamente autoritárias. Por fim, havia centralização do poder no líder ou no partido, porque você constrói o inimigo. E nesse inimigo, a população realmente acredita e passa a cumprir a risca as ordens desse novo Estado, esse Estado totalitário. Show de bola, mas como eu vejo exemplos de regimes totalitários? Galera, na Europa, ocorreu o fascismo, a ideia do fátio, a ideia da união de todos, muito ligada à origem do Império Romano, quando em 1922, Benito Mussolini tomou o poder, liderando uma milícia, os chamados Camisas Negras. Na Alemanha, houve o nazismo, a ideia de partido nacional socialista dos trabalhadores alemãs, onde Hitler tomou o poder e implementa as suas ideias. A ideologia tinha como um dos pilares o antissemitismo. Então, presta muita atenção, porque muita gente traz de volta essa ideia. O que é isso? A política antissemita. É uma política que tem claramente a perseguição aos judeus. Quem é que já viu a menina que roubava livros? O menino do pijama alistrado? O pianista? A lista de Schindler? O zoológico de Varsóvia? Entre outros filmes que dão a realidade do que era. O próprio A Vida é Bela mostra muito essa questão. Então, galera, se vocês tiveram a oportunidade, dê uma olhada para a gente poder recapitular. Então, há essa política. Aí você cria o judeu como inimigo. Uma classe que até então não tinha, uma classe, não, perdão, um grupo, uma etnia que até então não tinha um local fixo, acaba sendo culpado por ser economicamente bem o quê? Bem resolvido. O Stalinismo, e aí é onde gera muita dúvida, foi o regime totalitário imposto durante o período em qual a União Soviética foi governada por Joseph Stalin. E tem muito aluno meu que fala assim, mas ô professor, peraí, o Stalin vai assumir em 1924 e vai sair do poder em 1953. Mas o Stalin não governa a União Soviética? A União das Repúblicas Socialistas Soviéticas? Sim. E aí muita gente fala que na prática, Joseph Stalin se torna tão totalitário quanto Hitler e Mussolini. Então a proposta que os bolcheviques defendiam com Lenin e Trotsky, o Stalin bota o quê? Por água abaixo. Uma de suas marcas foi o culto ao líder. A figura do líder e do Estado se confundiam durante os anos de Stalinismo. Dizem que o Stalin mata tanta gente, se bobearam até mais, do que Hitler e Mussolini, por não concordar com discordâncias. Perfeito? Outra marca muito evidente, a perseguição de todos os opositores e todos aqueles que eram entendidos como ameaça ao Estado. Você que já estudou Revolução Russa, logo que Lenin morre a uma disputa entre Stalin e Trotsky, o Trotsky se torna inimigo. Inclusive ele acaba sendo assassinado a mando do Stalin no México. Então quando a gente fala de líderes totalitários, essa imagem eu acho que todo mundo conhece, a gente faz uma referência. Nós temos também a figura aí de Benito Mussolini, o Dut, você tem o Führer, o Hitler, você tem o Dut e você tem a figura de Joseph Stalin. Que como eu falo, são pessoas que tiveram governos de base bem totalitária. Beleza? Então vamos lá, galera. A gente recapitulou. Vamos ver o que o Estado coloca pra gente. Galera, vamos lá. Questão de número 1 aqui. Após a Primeira Guerra Mundial, vários países europeus enfrentaram uma séria crise econômica e política. Nesse quadro de instabilidades, observamos o fortalecimento das ideologias totalitárias. Lembra? Eu me fortaleço é na sua falha. Parece que deve sair um documentário aí sobre o chorão do Charlie Brown Jr. Então é muito essa ideia. Fala essa ideia da democracia, fala essa ideia do capitalismo, e eu percebo a possibilidade da emergência de uma terceira via, como o nazismo e o fascismo. Mediante tal contexto, aponte quatro pontos fundamentais que caracterizaram os regimes totalitários. Gente, como eu estou pedindo pra apontar, pra você indicar características. O que a gente falou? A gente pode falar do totalitarismo, onde você coloca poder total na mão do Estado. Você pode falar do militarismo, onde você passa a dar o que? Poder militar ao seu Estado. A um nacionalismo exagerado. A ideia do culto ao líder. A ideia da propaganda. Você pode falar, por exemplo, todo regime totalitário é antiliberal, ele é contrário às liberdades individuais. Lembra? Tudo em prol do Estado. Automaticamente, por eu ser antiliberal, eu sou antidemocrático. Todo regime totalitário, por defender o militarismo, defende também a ideia do expansionismo. Como diriam as lideranças, a teoria do espaço vital era de suma importância expandir. Então, a lei do mais forte. Podemos falar que todo regime totalitário, em sua concepção, ele também é antissocialista. Eu vejo na União Soviética, na ideologia socialista, um inimigo. Lembra? Todo regime totalitário, ele constrói inimigos. Defendemos a ideia de um só partido. Então, você vai escolher quatro. Eu coloquei aqui alguns. Então, galera, por isso que é uma sugestão de resposta. O que a gente pode destacar como pontos fundamentais? Você pode falar do culto ao líder. Você pode falar, por exemplo, do nacionalismo exacerbado. Você pode falar da existência de um só partido. Você pode falar do princípio do militarismo, que, claro, ele nos leva a entender a ideia do expansionismo, como é de vital importância crescer e expandir. Você pode falar sobre a ideia do antiliberalismo, ou seja, os regimes totalitários, eles não se importam com as liberdades individuais. Eles apenas se importam com as diretrizes do Estado. Por isso, você tem um regime antidemocrático. Fala-se do antissocialismo, constrói-se na ideologia de Marx e Engels, o inimigo, cria-se inimigos externos e internos, e, claro, fortalece o terrorismo. Então, gente, eu coloquei vários, você vai escolher quatro, desde que, claro, você entenda. Porque é bem bacana, é uma época da gente tomar muito cuidado sobre a questão do que são regimes totalitários. Muita gente fala de neonazismo, então isso é uma realidade que às vezes nos cerca. Show de bola? Beleza? Então segue o barco, galera. Questão aqui de número dois. A chamada crise de 29 caracterizou-se por um colapso no sistema financeiro mundial, no período do entreguerras. Isso é, no intervalo entre a Primeira e Segunda Guerra Mundial. Tal crise também identificada como? Que crise é essa, galera? Vejam vocês. É a famosa crise que gera a quebra da Bolsa de Nova York. Lembra? Quando você tem o crash, tá? O 24 de outubro, a famosa quinta-feira negra, quando então o mundo capitalista que dependia de Wall Street, que era o principal centro financeiro do planeta, vai sofrer um colapso que se espalha por todo o planeta. Lembrando que o único país a não sofrer diretamente os efeitos, obviamente, era a União Soviética, que por ser socialista, acabou sendo isolado pelos países capitalistas que criaram na época o chamado Cordão Sanitário, onde quase ninguém que era de viés capitalista negociaria com uma nação de base socialista. Perfeito? Então, galera, espero mais uma vez ter podido ajudar vocês. a gente se encontra na nossa próxima aula, que a gente vai trabalhar com a quarta e última semana do primeiro bimestre. Mais uma vez, eu agradeço. Vai lá, dá um like, ativa as notificações, porque isso nos ajuda demais. Beijo, fiquem com Deus e até mais. Tchau.